o salve salve galerinha bom dia boa tarde boa noite cara vamos falar para vocês que ia rolar muitos nomes aí desse negócio do United aí cara aí tipo assim novamente o net dando um show aí de boa gestão de competência do clube que pensa que sabe o que quer para o futebol né cara ele simplesmente o que eles querem fazer isso foi reportado ontem eles querem eles vão dar o que eu e que agora já né tem um vídeo aqui no canal falando eles vão dar o time é o que eles manteram toda a estrutura técnica do Solskjaer ou seja saiu treinador mas todos os auxiliares a estrutura todas os seus que tá lá mantida eu também não acho que o que é que seja o cara mais bem preparado apesar que eu acho que ele devia pegar e para os jogadores mano vocês querem jogar como como fala assim é sincero vocês querem jogar como vamos dar oportunidade para quem deixa os caras se escalar porque porra se o que é o que tá abaixo do Solskjaer difícil imaginar que saia alguma coisa melhor né e ele tem agora uma puta de uma decisão contra o Vila Real é que é um time muito mais bem treinado que o United enfim vai pegar o Vila Real na Espanha Vila Real que tipo assim no espanhol não tá jogando tão bem mas quando foi na Champions League tá dando trabalho se não fosse Cristiano Ronaldo teria vencido o United dentro de outro effort então aquela coisa aí o que eles querem fazer agora eles querem deixar um interino até o final da temporada né e tipo é e depois é como eu posso falar e depois quando acabar a temporada contratar um treinador mesmo para assumir o time ou seja um belíssimo planejamento né quando tava a oportunidade de pegar o Conte e demitir o Solskjaer semanas atrás não fizeram eu falei deixaram de passar uma puta de oportunidade olha o Conte aí no Tottenham já ganhou um jogo cara ganhou um jogo no estilo Conte cara eu falo o Conte pra mim ele tá na prateleira lá de cima dos treinadores do mundo do mundo porque não é que ele é o gênio taticamente que ele é um novo guardiola que ele é um tuxo que ele é um nauguesman de talento de tática cara o Conte joga do mesmo jeito a quantos anos cara um três cinco dois três quatro três a quanto tempo joga do mesmo jeito só que ele tem um tempo padrão ele tira do jogo ele tira do jogador o melhor que o jogador pode dar e ele ganha jogos cara o Conte ganha jogos ele é uma máquina de ganhar jogo chegou na Inter campeão chegou no Chelsea campeão aonde o cara chega campeão ele ganha jogos o jogador corre por ele ele tem um prazo de validade que o jogador aguentar o Conte dois três anos mano não é um negócio fácil ele tem um temperamento muito difícil você ver os trabalhos do Conte não é um trabalho de cinco seis anos quatro cinco seis anos não é porque ele é um cara que ele dá resultado a curto prazo ele vem ele ganha jogos ele ganha títulos ele é um ele era um cara que eu achava que o night precisava para dar aquele choque dentro do clube como tá fazendo quando chegou meu amigo a dieta vai ser assim é assim assado é do meu jeito cara e ele chegou com essa moral e o Tottenham vai deitar uma grana violenta agora em janeiro para trazer dois três jogadores que ele quer que foi prometido por isso que eu falei era para o night ter demitido seus cair antes de ter trazido o Conte cara o Fabrício Romano reportou quando estava esperando a ligação dos caras tava esperando ele rejeitou o Tottenham no começo da temporada porque ele sabia mais ou menos aonde tava as grandes oportunidades e um mais de gerar uma e cara desde que o Solskjaer assumiu o time ó vou deixar claro desde que o Solskjaer assumiu o mais de acho que dois três anos atrás sabe qual foi o time que mais gastou dinheiro o United nem foi o City um na de ó não desde a era guardiola né desde que o Solskjaer assumiu o mais de dois três anos atrás até hoje o United foi o time que mais gastou dinheiro de Arsenal de City de Liverpool de Chelsea que é o time que joga o pior futebol hoje cara hoje o United joga um pior futebol que o Arsenal Arsenal que o Arsenal o meme FC enfim outros dois nomes que surgiram Maurício Pochettino ele tá a Sky Sports que é um site confiável tá interessado no trabalho do Manchester United né algumas fontes lá da BBC fala que ele estaria interessado de assumir até agora se o United pagar lá multa lá do PSG ele se resolver com o PSG porque o Pochettino estaria até interessado de pegar o United agora agora quem conhece os bastidores da do do United sabe que eles gostam eles gostam do Pochettino gostam do Brandon Rodgers ele gosta desse perfil mais né o Pochettino é um mal treinador eu não acho que ele seja um mal treinador eu acho que ele é um cara que precisa de tempo ele precisa de tempo para ele vir para o United ele teria que vir com um contrato longo ele teria que vir com uma confiança muito alta cara no Tottenham apesar de não ter ganhado taças não pode negar que ele fez um bom trabalho ele colocou o Tottenham no mapa chegou na final de Champions League os jogadores gostavam dele ele tinha algumas coisas no PSG cara no PSG para mim é uma máquina de triturar treinador olha o que o Tucho é depois que saiu de lá o trabalho do PSG você tem que lidar com o Neymar com o Mbappé com o Messi agora é muito complicado o Tucho mesmo falava no PSG você não é apenas treinador você é a gente você é pai você é treinador você tem que resolver problema pessoal de amigo do jogador não é um negócio que eu acho que o o Pochettino tá muito interessado né então cara vai ser um dos nomes aí que vai que eu acho que vai ser o mais quente dele Brendan Rodgers o Zidane parece que esfriou muito Zidane não quer pegar meio de temporada parece que a esposa dele não quer ir para Inglaterra algumas muitos rumores né outro nome que com certeza vai aparecer e para mim hoje seria a melhor aposta para mim hoje é o Terrague do Ajax cara olha os números do Terrague essa temporada é nos jogos da ele de vice do campeonato holandês 42 gols e apenas dois sofridos 42 gols e apenas dois sofridos 11 jogos sem levar gols clean sheets né cara desde que ele assumiu o Ajax ele tem 185 partidas sabe quantos gols 500 e é um time que vende que compra que vende que compra né toda temporada ele perde 2-3 perdeu Vanderbick perdeu Zidane ele vai achando jogadores o Ajax tem esse setor de scout muito bom é outro time que o fora de campo entra dentro de campo né mas ele para mim é um grande treinador como já falei aqui para mim ele tem o melhor 4-2-3-1 do mundo o jeito que o Ajax joga é muito bonito né né Begui Tadit o André agora né Gravenbeck com Álvares né Timber é o blind na lateral direita mas aroai cara é um time muito bom Halleck saiu da Inglaterra tá fazendo um gol para caralho na Holanda ele acha ele sabe tirar o melhor do jogador o esquema tático muito definido é muito legal ver o sem contar quatro jogos na Champions quatro vitórias vai classificar e olha dependendo do sorteio pode dar trabalho para muito time aí eu acho que pegar alguns um Chelsea no mata-mata um City no mata-mata é um Liverpool no mata-mata é muito complicado mas eu acho que é um time que pode surpreender cara o Ajax é um time que eu acho que se não perder muita gente ali por por lesão apesar que eles têm um um elenco né eles têm uma cara um padrão muito bem definido eu acho que o time estou lá é muito bom quando vai para os reservas algumas posições você tem né é substitutos a altura eu não sei se tem substitutos a substitutos por exemplo porque um Gravenbeck faz em campo para que o Bergwijn faz em campo para que o Halle faz em campo então a gente tem que ver aí com o tempo e o Ten Hag cara não precisa falar nada eu já elogiei tem um vídeo aqui do canal falando né do padrão dele então cara para mim ele hoje é a melhor opção Eric Ten Hag Midout que Rodgers Midout que agora aquela coisa tem que vir ele e tem que vir toda a comissão técnica dele tem que dar carta branca para ele tem que dar autonomia para ele ele tem que vir com conhecimento Carol Knight de hoje você ver comparar com alguns outros times é um time meio meio atrasado né eu tive que depois a era Ferguson parou no tempo tá só ficaram na hora de o time que eu acho que tem que entrar ano saindo ser um favorito para tudo Premier League Champions League hoje o night eu tive que você pelo elenco do começo de temporada você colocava um dos favoritos hoje cara se passar por as oitavas quartas é para comemorar né então aquela coisa muitos nomes vão 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 circular o terrague ontem depois do jogo que ele ganhou de 5 a 0 lá do áudio ele desconvençou ele não falou assim ah eu vou ficar e falar tô focado no ajax ele falou aqui ó você pode você pode assegurar que vai continuar como treinador do ajax ele falou uma pergunta estranha eu não escutei nada sobre o trabalho do Manchester United só eu não posso pensar eu não posso pensar nisso agora né ou seja ele não cravo eu vou ficar por ele sabe é um ainda é o United né enfim vamos ver que vai ser que vai o que que o United vai achar aí da dessas substituições aí tamo junto é nóis valeu falo